Eu sinto-me entre amigos. Adoraria que todas estas salas de cinema cada vez que havesse um cinema português feito em Portugal estivessem cheias. Infelizmente não é essa a realidade. Mas nós acreditamos, tanto eu como o meu irmão quando escrevemos o argumento e toda esta equipa aqui no parque do elenco, quando nos metemos nesta aventura, metemos-nos porque acreditamos que é preciso dar um passo, é preciso iniciar uma conversa e de facto isso está a acontecer. Não é fácil. Obviamente sentimos que estamos aqui a desbravar caminho. Parece que a mata está fechada. Também não estamos a dizer que é ficção científica que o cinema faz falta, mas o que queremos dizer com isto é que tem que ser cada vez mais diferente e com uma perspectiva de tentar mostrar lá fora aquilo que fazemos cá dentro do Rebank. e mostrar que o nosso país é um país cheio de potencial, tanto a nível de localidades como a nível de equipas criativas e capacidade de produção. Queria-vos agradecer por estarem connosco nesta festa do cinema. É para mim de facto muito feliz ver a salda composta. E queria, se vocês não fossem pedir muito, queria uma salva de palmas para este elenco, que estão prontos nesta festa, estiveram nesta festa, porque... Espero que gostem. E se no final, eventualmente, tiverem interesse em falar um bocadinho connosco, nós todos, o elenco e eu, o meu irmão, teremos o maior prazer em falar um bocadinho com vocês, depois de ver o filme, alguma questão, alguma curiosidade, alguma questão técnica ou não, ou mais metafórica ou até espiritual, estão à vontade de nós, esta noite é vossa. Muito obrigado e desculpem-me a todos. Obrigado. 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 Obrigada.